No dia de Corpus Christi, os tradicionais tapetes ornamentais com imagens religiosas estão sendo construídos em algumas paróquias aqui de Mossoró. A tradição fala sobre fé e religiosidade. O dia de Corpus Christi é uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. Para celebrar, os fiéis constroem os tradicionais tapetes feitos artesanalmente com pó de serragem, café e sal. Por trás de tudo isso, mora uma simbologia santa. Esses tapetes têm uma origem bíblica. Lembremos daquele momento em que Jesus, antes de padecer na cruz, entrando em Jerusalém, o povo saudava ele com palmas das mãos e colocava os mantos no chão para que ele pudesse entrar naquele momento em que nós celebramos na Semana Santa, do Domingo de Ramos. Então, para fazer memória desse mistério, a Igreja justamente atualiza esse mistério fazendo essa composição dos tapetes. Na paróquia de São Paulo, os tapetes foram montados ainda pela madrugada. Nós tivemos quase 300 pessoas fazendo esse tapete, vindo de diversas paróquias aqui de Mossoró, várias regiões de Mossoró. Crianças, jovens, adultos, idosos, famílias inteiras estiveram aqui presentes. A missa das 17 horas do Dia de Corpus Christi será celebrada na paróquia de São Paulo, que este ano completa 15 anos. Essa missa será no pátio da igreja e será celebrada pelo bispo Dom Francisco Salles e co-celebrada por outros padres de outras paróquias. A comunidade está convidada a participar. Atravessamos a cidade para chegar até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Por aqui encontramos os tapetes sendo construídos em tempo real. A manifestação de grupos que aproveitam o momento para crescer na fé. É meu primeiro ano ajudando aqui e eu acho muito legal ajudar aqui. Eu cheguei mais ou menos umas 5h40. Acordou cedinho então para vim dar a sua contribuição, né? Em datas religiosas como a de hoje, diversas paróquias se encontram e celebram o sacramento do corpo e sangue de Cristo. É um momento maravilhoso, na verdade, de fraternidade. Aqui não está só a catequese, aqui está o segue-me. Nós temos famílias, catecúmenos, catequizandos. É um momento muito bom, né? Que eu costumo dizer que não é, para nós hoje não é feriado. Hoje é um dia santo e nós estamos aqui confeccionando o tapete de Corpus Christi.